Música Calma e que é maldinha daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem vindos àquela série que todos aguardavam no canal Eu sei, o Crooked Mile, o terceiro episódio, já saiu há algum tempo e o Rico estava à espera das próprias legendas Elas entretanto já saíram e vamos seguir com a nossa série The Wolf Among Us e estamos aqui na pele de Big B O Lube Mau, amiguinhos, vocês lembram-se que andamos atrás do responsável pela morte da própria Fate Não sabemos quem é que matou a própria Fate apesar de termos algumas desconfianças Amiguinhos, no último episódio acabámos por ir ao local perto do bar onde a Bela trabalha E acabámos por encontrar um quarto misterioso com mais uma morte E encontramos lá uma fotografia também muito misteriosa Acabámos por travar uma luta bastante agressiva com a própria Fera Alguém está a tentar assassinar a própria Branca de Neve E deu, digamos, a pílula do glamour à irmã Deixa-me ver, para vos situar À irmã À irmã de Holly Para quê? Para ela se fazer parecer ou passar pela própria Branca de Neve Continuamos aqui com estes dois Twiddles Estes irmãos gémeos que andam no nosso encalço também a investigar o crime E que trabalham para alguém que nós não sabemos quem é que é Coitadinho do Prince Lawrence, acabou por se suicidar Porque a sua Fate morreu, amiguinhos Temos também o Barba Azul Que nos ajudou, digamos, a entrevistar Ou a tentar sacar alguma verdade por parte de um dos irmãos Twiddles Do Doom Temos a recusa de Crane O próprio Crane aparece numa foto No último quarto, na última cena do crime No último episódio, amiguinhos Para quem não sabe do que é que eu estou a falar Passe-se na descrição do vídeo Tem lá o link para a série completa E acompanhe-me desde o princípio Isto é uma série que vale mesmo muito a pena, amiguinhos A Telltale Games faz jogos fantásticos Temos aqui também o Georgie Porgie Que é dono do Puritan Pie Aquele bar que nós quase destruímos Para saber a verdade E por aí fora E vamos seguir no terceiro episódio Que se chama Meus amigos Crooked Mile Se não me engano Um caminho tortuoso Vamos dar início Que saudades, amiguinhos Que saudades Estas são cenas dos episódios Estão tão confusos Olha, eu não matéi ninguém E eu suponho que só me engano Eu suponho que só me engano Snow White Acaba por aparecer Pensámos que ela estava morta Há uns acusados atrás Eu só quero que você tenha cuidado Eu quase me engano Eu te perdia uma vez E eu não sou a sua para perder Eu não vou ser uma garota de Erin Para o Crane Bem, apareceu Ela não vai muito à bola com o próprio Crane Lily Foi a Lily que morreu Que tomou glamour para se fazer passar pela branca de neve Querem mandar a Holy Aí está ela No Puritan Pie No barco que nós partimos todos A Narissa dá-nos algumas informações muito importantes No qual conseguimos aceder Ao tal quarto De Open Arms Aqui está Onde a Bella Trabalhava Foi nesta parte nós tivemos um pequeno confronto com o monstro Aí está a tal fotografia E foi aqui que terminou O episódio anterior Amiguinhos Vamos seguir E tentar perceber Que trama é que anda por trás disto Estamos no tal quarto ainda Pelo visto Ok Vamos acusar de caras o Crane Não me parece Mas o Crane tem uma tara qualquer Pela Bella Pela Bella Desgraçado Eu vou matá-lo Aquilo lixo Vou dizer Desgraçado Matá-lo não Crane? Oh meu Deus Nunca se conhece alguém Sem realmente Lidar seriamente com ela Lidar seriamente com ela Calma vez Porque sim Porque sim Oh fera de sua vista Wow Tudo vai ser Tudo vai ser Ok Vai ser Tudo vai ser Sim Tal e qual Se o próprio Crane Fez a Lily Passar pelo aquilo Transformar-se em Branca de Neve Não sei Não lembro Minha Foi para o escritório Sim Sim Como você sabe Eu estava no trip trap E ouvi a Grane Dizem algumas pessoas A partir do funeral A partir do busco A partir do busco Você vai beber Quando? Agora Estão no caminho Estão no caminho Estão no caminho Oh meu Deus Começamos já este terceiro episódio Cheio de ação E de muita, muita adrenalina Então, Bella O que foi, amor? Diz O que? Snow 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 O que? O que? Por favor Não sei disso Não sei Não sei Não sei Não sei Eu acho que há uma pequena A paixoneta do próprio Pigby Lobo Mau Pela Branca de Neve Mas vamos tentar perceber isso Amiguinhos Mais à frente Desta episódio Promising leads Pro êxito desbloqueado Acabámos de chegar A ponte de Beckingen Aqui é onde vai ser feito o quê? Está a ser preparado o enterro Da Lily? Não Não sei Não apanhei bem A situação há bocado Ok Vamos entrar E vamos tentar perceber o que é que se passa E vamos ter a esperança Que a Branca de Neve se encontre por aqui Tal e qual É aqui que está a ser Clandestinamente O enterro Da própria Branca Da Lily Ok Ahá Branca de Neve juntou as pessoas De quem a Lily confiava mais Ou que eram mais próximas Vamos apenas assinar Para não criar muito alarmismo Não? Então Vou falar com ela Direto 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 Vamos Sustenir Também posts Desculpa Eu estou tentado Sustens Você põe minha irmã lá no bolo de luta e você tem o nervo para mostrar a sua face aqui? Depois que você liga? Depois que você me promete? Holly, peraí, foi Crane, apenas Crane. Ele dispôs de Lily antes de Bigby poder fazer nada sobre isso. Hum, ok. Ok. Mas isso realmente não foi a culpa dele. Você não pode me dizer que Bigby dá uma maldita sobre isso. Sim. Não surpreende ninguém mesmo. Bigby importa, Holly. Ele está tentando ajudar. E eu tenho certeza que ele tem uma boa razão de estar aqui. Mas isso não é sobre ele. Por que você está aqui, de qualquer forma? E não diga que é porque você importa sobre isso. Tudo bem? Eu vim para pagar meu respeito, Holly. Eu não quero nada. Não. Oh, realmente? Você não tem respeito que você pode pagar. Eu não me importo de qualquer de nós. Ok, ok, olha. Olha. O Bigby e eu vamos ter um pequeno... Boa Branca de Neve. Boa. Acho que já posso ver este. Hum. Olha. Holly, eu sei como isto... Não. Você não sabe como isto deve sentir. Você não tem ideia. Uma situação muito constrangedora, amiguinhos. E quando o primeiro signo de problema vem, e ele vai vir porque você é uma maldita porra, eu quero você sair daqui. Eu só quero pegar Lily's killer, Holly, nada mais. Vamos continuar, ok? Isto é uma maldita porra. Vamos, Holly. Vamos, Holly. É o teu turno de falar. Sim. Diz-me umas palavras pela tua irmã. E esta é a Zocca. Arrancámos de um braço. Há uns episódios atrás, amiguinhos. Ha ha. Claro que não. É muito importante, sou maluca. É muito importante, sou maluca. Ok. Eu segui a lei para este motel, com as mãos abertas. Crane tinha um quarto ali, e ele está tomando prostitutas, ou pelo menos, Lily. E fazendo-a parecer como... você, enquanto ele era... você sabe. Ele... Replaya a tua história, de novo e de novo. Isto... é... Eu não sei o que dizer agora. Eu realmente não. Estou... Estou tentando tudo que posso agora. Para não imaginar-o. Nós deveríamos ir. Você está certeza de que isto aconteceu? Isto é o que ele está fazendo? Porque, por favor, Bigby. Não se confira a foto. Temos que ser direto, sim. Você pegou um carro aqui, certo? Sim. Eu vou conduzir. Não. Acreditou. Não. Narissa? O que é isso? Estou desculpa. Mas Holly está perguntando por você. Estão tentando a perna? Sim. Todo mundo que falou, deveria realmente estar presente por esta parte. Ela está meio distrautada. Você ainda não está deixando, não é? 10 minutos. Eu não quero ser... Não. Eu entendo. É apenas que algo está acontecendo. Não, eu entendo. Eu entendo. Deixe o seu tempo. Ele não tem tempo. Eu tenho que ficar por cá, amiguinhos. Como foi? No motel? Não foi nada bem. Você achou algo? Sim. Eu... Eu fiz. Eu vou falar muito. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Narissa! É... Vem! Narissa. Ah... Oé! Narissa! Ai, narissa. Ai, são formas de andar? Sou maluca! Ai, não é possível eu não entendo... Ow! Sério! Come on! Quem é que ser este maluca meu? A primeira coisa em uma visita... Você diz, como você faz? Eu te disse a correr. Mas não vai acontecer algo de bom. Mas só faz que eu fico mais divertido para mim. O que você está podendo? Não vai querer tão mal para ti Se a Diddle Dee Bota até os dedos da frente Que amo Ai tu também andas atrás do Crane. Aliás vocês Agora quem é que manda em vocês é que nós não sabemos Que amo Tente a perceber Tente a me dizer de onde é que vocês vêm Sério eles só podem trabalhar para o Crane Ah Vou se adorando com eles Para ver o que é que dá Ah que amo ele Isso vai dar confusão Zeste Desculpe de impor Mas nós só tivemos um negócio Para trabalhar com Bigby E nós não estamos felizes de reportar Que as coisas não foram tão facilmente Como planejado Bigby O que ele está falando? Não se preocupe, isso não é nenhum dos seus... Que negócio? Estes dois je... 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 Por que eles não estão começando com isso? Ali Oh... Me deixe gerar isso Sim... Vamos separar toda a foda Ele é apenas um burro Eu vou matar você Oh oh... É que o Ali! este ali já foi este também já foi dá uma impressão não? ah ah ali 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 isso bem rico isso rico desse da medona acaba com ele de onde? oh só que nós nunca morremos né acho eu oh my god sério? mas para quem é que estes dois andam a trabalhar? é isso é que eu não percebo amiguinhos bom amiguinhos vamos ficar por aqui espero que vocês estejam gostado da série claro que vocês estão gostando da série vou ficar cada vez mais curioso o rico também vai ficar curiosíssimo porque? porque eu não vou jogar a seguir só vou jogar quando for gravar o próximo episódio amiguinhos The Wolf Among Us faltou e vai voltar sempre para aqueles que estavam à espera amiguinhos The Wolf Among Us demorou a sair porque não havia legendas amiguinhos é só terem paciência assim que as legendas saírem o rico lança o episódio eu vou terminar The Wolf Among Us vou terminar The Walking Dead porque eu adoro os jogos da Telltale Games amiguinhos não se esqueçam de deixar o vosso apoio like favorito é muito importante para dar aquele apoio maravilhoso ao rico ok amiguinhos? com vocês é rico fazeres até ao próximo episódio e fui obrigado por look bingô as ii sim ou 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 Obrigado.